Olá, boa noite, bem-vindo ao RIC Notícias desta quinta-feira, 6 de janeiro. E nós começamos com mais um flagrante de confusão no trânsito. Depois de estacionar em local proibido, o motorista de um carro brigou com o trabalhador do transporte coletivo de Maringá. A cena foi toda filmada. O vídeo é de mais uma briga no trânsito. O motorista de um carro xinga e discute com o condutor de um ônibus do transporte público de Maringá. A agressão verbal evolui e o motorista do ônibus é empurrado várias vezes pelo outro condutor. A briga de trânsito registrada no vídeo aconteceu neste ponto aqui, Avenida Luiz Teixeira Mendes, Zona 5, em Maringá. O veículo, o motorista do carro, teria parado o automóvel, parte da traseira do carro no ponto de ônibus e a outra parte aqui na faixa de pedestres. Bem de frente a um hospital referência aqui em Maringá, o Hospital Paraná. E a todo momento o motorista justifica ter cometido a irregularidade no trânsito por conta justamente do hospital. Já o motorista do ônibus alega que queria retirar o coletivo aqui, mas não conseguia por conta do automóvel. Estão bem abusados, mas tem que melhorar um pouco a educação, sim. Infelizmente tem muita gente que não respeita as leis, né? Principalmente sinal, faixa e a seta é um problema sério em Maringá, fechadas de trânsito é o tempo todo. Em novembro do ano passado, uma confusão foi registrada no semáforo na Avenida JK. No vídeo, pelo menos três pessoas aparecem brigando logo após um desentendimento no trânsito entre o motociclista e ocupantes de uma caminhonete. Enquanto um deles segura o homem, o outro desfere diversos socos. Após o rapaz cair, as agressões continuam e só param com a intervenção de pessoas que passam pelo local. Com certeza, né? O povo tá muito mal educado, né? Estressado. Qualquer coisinha, buzina, xinga? Buzina, vixi, esse mau hábito de ficar buzinando, tudo buzina, né? Hoje em dia é assim.